Bom pessoal, aqui mais uma live stream de Fortnite Houve uma atualização, top E agora os desafios do John Link Agora temos o paraquedas, tiro certeiro E top Depois este bicho papão Estou lá e eu não Depois quando fizerem 5 desafios Eu vou ganhar esta moeda Eu já tenho Depois também tem O John Link na loja Tem este Este que levou muita bala Muita bala E este Para suar e nada Depois tem esta skin Horrible Depois tem esta skin bonita Que eu posso comprar mas não vou comprar Depois tem esta skin Um pouco estúpida Estúpida Depois tem este Aqui Depois também Hum Comprei aqui 2 skin Novas Novinhas Novinhas Que é esta Cirurgia de campo Que é top Top Tem este estilo e tem este estilo E assim E assim Depois tem esta aqui Que é Que é Também é top Gosto muito Isto Isto Kazuasui Ya Vamos fazer Jogar duplas Aleatoria E depois Quando meu colega chegar da escola Vamos Jogar arena O Música Um Aham, 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 aham. Aham, 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 aham. Hello? Tu es français, tu te restes. Oui, je parle un petit peu de français. Je parle un petit peu de français. Je parle... Hello. 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 E... 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 O melhor skin do jogo, pá. Vem comprar. Eu também queria ter uma internet boa, eu preciso de muitas coisas. Este combo aqui é top. Eu estou aqui a matar. Não sei que ninguém está a ver a life scene. Ou está lá? Quem é que está a ver a life scene? Quem está a ver, comente. Comente aí. Comenta. Perceber. Boa noite. Vem começar. Solinha. Então, vamos lá. Se inscreve lá. Vamos para a via, não, shopping, super shopping, uma bosta pá, preferia torres tortas e via danos pá, preferia até com a lava, que estava bem melhor, estava para fazer mais kills até uma possibilidade, já tive uma vitória, a Arena ainda precisa matar 2 gaixos e os 2 foram na treta, os 2, os 2, 2, 2 e pronto Vamos lá. Eu estou cheia de lag, não consigo jogar, mas eu tenho que jogar assim. Quando eu começar a jogar arena, eu vou parar lá em cima. Estou cheia de lag, não consigo jogar, a minha internet é uma bosta. Mas é só porque eu estou a fazer live stream. Estes gajos não joguem nada, bota o Gustavo. Ou o palhaço pá. Vou jogar, mas é criativo. Estou zen, parquinho. Vou meter aqui os olhos. Estou zen, zen, zen. Música top. Eu vou levar copyright porque ninguém me conhece. Música top. Música top. Música top. Música top. Música Músicaps... Música... E aí E aí E aí Já vem O que é isso? 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 O que é isso?